Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, minhas amigas. Começando mais um vídeo, gente. E hoje é um vídeo de comprinhas do mês. Eu acabei de chegar, eu fui no mercado açaí e eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu vou começar aqui primeiro pelas misturas, tá? A parte de carne. Eu comprei esse filé de peito de frango aqui da Sadia e eu peguei um quilo e eu paguei R$9,45 nele. Peguei, gente, essa calabresa aqui da Marba. Eu nunca comprei dessa aqui no açaí, é a primeira vez. Ela é tipo linguiça calabresa e o pacote é 2,5 kg. E tava saindo por R$24,90. Eu peguei essa linguiça aqui da Aurora, é linguiça toscana. O pacote vem 800 gramas e saiu por R$9,45. Essa daqui eu já comprei da Aurora, é muito gostosa. Comprei essa carne moída aqui, ó. Da Friboi, gente, vocês estão vendo que tá aqui no saquinho, é porque toda vez que eu compro mistura, coisa assim, que tem água, aí eu ponho pra não misturar com as outras coisas no carrinho. Aí essa carne aqui da Friboi, eu paguei R$5,00 nela. E ela é 500 gramas, tá? É bem gostosa também, já comprei. É muito boa. Aí, gente, como sempre, né, eu pego desse steak aqui no açaí. E ele é sempre barato, pra quem não sabe, essa marca aqui, Kidele, é da BRF. Que é a mesma marca de sadia, perdigão, tá? É muito gostosa, já comprei desse aqui, não é a primeira vez. E é até bem cheirosa, você pega assim, o steak tá cheirando. E tava numa super promoção de R$0,39, gente. R$0,39, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Aí eu peguei R$0,17. Eu deixo esse daqui pra fazer mistura. Aí, gente, faz tempo que eu tava querendo pegar minha barrinha de mozzarela. Eu peguei essa barrinha de mozzarela. Aqui, ela é da Litoral. E ela saiu R$61,63. E o quilo dela tava R$15,40. Deu R$4,42 por R$61,63, tá? Tava R$15,40. Gente, pesadona essa daqui. Aí, gente, não tinha opção muito de presunto, assim, de valor. Aí, esse tava mais em conta. O quilo tava R$16,70. E eu peguei R$472,00 e deu R$7,88. E é da marca Perdigão. É bem gostosa também. Peguei margarina, gente. Peguei essa daqui da Doriana. Que tava R$1,40,00 da pequenininha. 250 gramas. Peguei essas duas margarinas da Qualy. Que tava R$4,45,00 cada uma. Essa daqui é de 500 gramas. Peguei esse requeijão aqui da Scala. É muito gostoso, gente. Esse requeijão cremoso. Ele tava R$3,59. Aí, eu peguei da Noni, gente. Da Noni tava numa super promoção. Aí, gente, eu peguei ketchup. Dessa marca aqui, Cepera. Acho que é assim que Cepera que fala. E é um quilo. E saiu por R$3,89 pra mim. E peguei a mostarda da Ecma. Que saiu R$4,15. Pra mim, compensa a gente pegar dessa grandona. Que rende muito mais pro mês inteiro, né? Aí, eu peguei essas... Esses dois pacotinhos aqui de azeitona da Ting. E é 100 gramas. 160 gramas. E eu paguei R$1,99 cada uma. Peguei dois leite condensado desse aqui da Italac. E não tinha opção de leite condensado lá, gente. Só tinha esse. Por incrível que pareça. E tava R$3,15 cada uma. Meu gatinho tá falando aqui, gente. Toda vez que eu gravo, eles gostam de aparecer. Aí, eu peguei esse creme de leite aqui da Jussara. E eu peguei três. Cada um saiu por R$2,10, tá? Até que o preço não tava tão ruim, né? Tão caro. Tava tão baixo, mas não tava tão caro. Aí, eu peguei essa massinha aqui, ó. De pizza. E aquelas Baby. Dessa marca aqui, Saborina. Nunca comprei dessa marca. E tava por R$3,99. E é 300 gramas de massa, gente. Peguei essas carninhas pros meus gatos. Que... Pra quem me acompanha, sabe que todo vídeo eu pego. E tava uma mega promoção por R$0,99. Aí, eu peguei essa aqui. Duas de atum. E duas de salmão. Meus gatos amam, gente, essa carninha. Eu acho que é muito boa pra eles, porque eles amam. Aí, eu peguei duas cartelas de Danone da Frimesa. Que o preço tava muito bom também. Saiu R$1,85 cada cartelinha. E eu peguei duas. Peguei esse Danoninho aqui pra mim, gente. Que eu tava com vontade. Mas sempre que eu não tomo Danoninho assim, desses de garrafinha. E tava R$1,40. Da Danone. Peguei esse óleo composto aqui. É um azeite, né? Da Fazão. E eu peguei o grande, de 500ml. Saiu por R$5,49. Aí, gente, de verdurinha eu não peguei muita coisa. Porque lá os valores não é tão baratos. Só que quando tá muito, muito, a gente pega. A batata tava um preço bom. O quilo da batata tava saindo por R$0,99. E a gente pegou R$1,390. E deu R$1,38. De batata. Amo cebola, gente. Que a gente não fica sem cebola. A cebola, o quilo também tava R$0,99. E meu marido pegou um quilo. Deu R$0,99 certinho. Porque ela é bem grandona, gente. Peguei cebola roxa. Que lá é bem conta. O quilo tava R$3,59. Meu marido pegou 384 gramas. E deu R$1,38. Peguei tomate, gente. Tomate tava R$1,98 quilo. E ele pegou R$736 gramas. Deu R$1,46. Aí eu peguei, gente. Dois caldos quinoa. Peguei esse magi. Quer dizer, dois caldos, né? Eu peguei esse aqui de magi. Peguei o galinha. Peguei esse legumes aqui que é muito, muito gostoso. Eu paguei R$0,99 em cada um. Peguei café, gente. Peguei um café Jaguari, que tava R$7,69. E peguei um três corações também. De 500 gramas, dois. Esse aqui tava R$8,69. E todo final de mês, gente, acaba. E eu peguei esse daqui pequenininho, da café brasileiro. E saiu pra gente por R$3,59. Aí ao invés de eu comprar mercado aqui, que é mais caro, eu peguei lá. E é 250 gramas. Peguei óleo, gente. Peguei esse óleo aqui da marca Leve. E eu peguei quatro garrafinhas. E cada um saiu por R$2,95. Peguei também esse vinagre. Aqui, ó, da Neval. Ele é bem em conta, gente. Eu paguei nele R$0,85. Pra vinagre não tem muito essas coisas, sabe? De marca, gente. Pra mim é tudo igual. Aí eu peguei essa massa pra bolo aqui, Dona Benta. Bolo chocolate com avelã. Gente, eu nunca comprei desse aqui. Bolo com chocolate... Bolo de chocolate com avelã. Mas deve ser muito bom. Eu paguei quatro... R$1,49. Peguei esse e peguei esse aqui, ó. Da Petit. Eu queria pegar mais esse, mas só tinha de coco, gente. Aí eu resolvi pegar ele. Ele tava R$1,99. Peguei essa farinha aqui... De trigo, nita. E lá não tinha opção, gente, de farinha de trigo. E esse daqui eu paguei R$2,30. Esse pacotinho aqui de farinha. Peguei queijo ralado. Da Panfis. E tava por R$1,69. Gente, dessa vez eu resolvi pegar... É... Milha, assim, em saquinho. Eu sempre pego de micro-ondas, mas dessa vez eu quis fazer... Eu quero fazer ele na panela mesmo. E eu paguei R$2,69, gente, nesse pacotinho aqui. Com 500 gramas da Ioc. Peguei essa farinha temperada aqui, ó. É... Com um pedaço de bacon. E ela saiu por R$1,99, gente. Ela é 250 gramas. Da Icari. Comprei esse macarrão. Como sobrou macarrão da compra passada, eu comprei só um. Eu peguei esse daqui da Dona Benta, que tava por R$1,95. Espaguete. Peguei três miojo. Da Pan. Que eu gosto bastante desse daqui de legumes. Quando meu marido vai trabalhar. Eu janto... É... Miojo mesmo, gente. Não é sempre, mas quando eu não tô afim de fazer comida, eu como isso. E tava R$0,99. Eu peguei um de galinha e dois de legumes. Peguei, gente, tempero. Peguei essa folha de louro aqui, que tava R$0,99. Da Icari. Peguei esse orégano aqui, que saiu pra mim por R$1,99. Da Quitano. Ele é 15 gramas, é do grande. Peguei, gente, três seletas. Ó, gente. Esse daqui aqui, acho que caiu um pouquinho de farinha na sacola. Eu peguei três seletas dessa aqui, Estela Adoro. E eu paguei R$1,35 cada seleta. Ela é a mais em conta que eu acho, gente. E é muito boa. A maioria tá R$1,89. Até R$2,00 de outras marcas. Essa aí sai bem mais em conta pra mim. Aí eu peguei dois milho desse Quero, dessa marca aqui Quero. Peguei duas latinhas. Aí saiu R$1,35 cada latinha. Peguei, gente, de bolacha. Eu peguei uma, duas, três, quatro bolachas dessa aqui da Parmalat. Acho que é Dushin que fala. E ela é bem gostosa, essa wafer aqui. E saiu por R$1,15, gente. E aí meu marido leva pro serviço. Por isso que eu sempre pego dela. Aí peguei bolacha salgada, gente. A bolacha salgada tava quanto, mano? R$0,69. Comprando seis, né? Isso, é Satux. A partir de seis, gente, saía por R$0,69. Muito bom. Mais barato que o loja de R$1,00, gente. Aí eu peguei sabor bacon, churrasco, pizza, mais uma de bacon, salame e pizza. Eu peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Peguei seis bolachas, gente. Que é aqui quando acaba pão, esse é o nosso pão. Não tem pão, né, amor? A gente come a bolacha de manhã. Aí eu peguei essas bolachas aqui da Balduco, que é bem gostosinha, gente. Mês passado eu comprei e eu gostei bastante. Eu experimentei. Uma, eu peguei duas de brigadeiro, duas de brigadeiro e duas de chocolate. E saiu por R$1,19 também, gente, da Balduco. Ele é bem gostoso. Peguei essa barrinha de chocolate aqui que tava em promoção, lá por R$3,50, da Arco. Chocolate ao leite. E é 100 gramas essa daqui, gente. Não é da pequenininha. É um tamanho bom. Peguei esse... É tipo um bis, né, gente? Só que é da marca Vitarela. E eu paguei nesse aqui R$2,59. Aí, gente, eu peguei Nescau. Nescau não tava bom preço lá dessa vez. Tava R$5,00 e quanto, mãe? R$5,95. R$5,95, gente. Eu não achei que tava bom preço. Por ser atacado, né? Mas é sempre assim, varia, né? Um mês tá de um valor, outro mês tá de outro. Aí, meu marido, gente, pegou esse molho aqui da Ekma. Ele pegou um, dois... Opa, três, quatro, cinco, seis, sete, oito molhos. Tava quanto o molho? Um e dez, pegando a partir de seis. Saiu um e dez, gente. Cada molho é muito bom, gente. Eu sempre falo desse molho aqui nos vídeos, porque ele é muito bom. E aí, eu peguei também mais bolacha, gente. Peguei dessa aqui de água e sal, da Triunfo. Eu tava sempre pegando da Vitarela, só que a Triunfo tava mais em conta do que a Vitarela aqui. E a gente pagou. E aí, gente, tava por R$2,99. Achei o valor super bom. Aí, a gente pegou três pacotinho da Triunfo. E é muito bom, gente, pra tomar café. Aí, gente, eu peguei um pacote de feijão, que aqui a gente não come muito feijão em casa. E o feijão saiu por R$2,79. Dessa marca aqui, Nenê. E é bem clarinho, gente. Eu nunca comprei dessa marca, mas eu achei bom, porque ele é clarinho, ó. Se alguém já comprou dessa marca, gente, fala aí nos comentários se é bom, que eu não sei. Aí, a gente pegou dois pacotes desse açúcar refinado aqui, caravela. E tava por R$1,69 cada um. Eu sempre pego, gente, um pouco de açúcar refinado e um pouco de açúcar cristal. Aí, é que eu peguei esse açúcar cristal aqui do grande. E tava quanto, amor? R$6,99. R$6,99, gente. Esse daqui grandão. Dá cristal, uns 5 quilos. E aí, gente, o arroz. Eu peguei um... Dessa vez eu peguei um solito. E peguei um desse saboroso aqui, gente. Esse saboroso eu também nunca comprei aqui. Se vocês já comprou aí na casa de vocês, se vocês usam, fala pra mim se é bom, tá? Que eu não sei também. Comenta, deixa aqui nos comentários. Se você usa desse... Se vocês consomem esse arroz aqui saboroso. E os dois, gente. O solito quanto saboroso tava R$11,79. É... 5 quilos. Aí, eu peguei... 10 quilos de arroz. Gente, eu peguei esse pacote de pão aqui. Dessa marca aqui, Leforte. Acho que é assim que fala. E vem 10 unidades. É aqueles pão de cachorro quente, sabe? Saiu R$3,89. Peguei esse papel alumínio aqui, que saiu por R$1,69. Ele é 4 metros. Peguei esse papel toalha aqui da Snack. Acho que é assim que fala. Ele saiu por R$2,15 pra mim. Peguei esse pacote de pão de hambúrguer. Você saiu por quanto, meu pão de hambúrguer? Tava na promoção. R$2,69. R$2,69, gente. E eu já comprei desse pão no mês passado e é muito bom. Aí, gente, de produto de limpeza, eu peguei aqui esse pacotinho de esponjinha pra lavar a louça. Da Tinindo. Eu paguei R$2,15. Peguei esse sabonete aqui. Leite de aveia. Eu nunca usei dele, gente. Eu peguei pra me lavar o rosto. Sabonete vegetal. Ele tava por R$1,45. Peguei essa pasta de dente aqui. Extreme White. Da Sorriso. Tava R$3,95. Tava na promoção. Peguei, gente, esse sabão aqui. Espumiu. Achei ele bem cheiroso. Vocês sabem que eu gosto de ir mudando todo mês. Como eu já tenho o sabão líquido Oma aqui, eu só precisava comprar um pouco de sabão, tá, gente? Aí, eu peguei esses aqui da Espumil, um quilo. Cada pacote. Eu paguei R$2,30 cada um. Muito, muito barato, né, gente? Sabão em pó por R$2,30. Espero que seja bom. Aí, meu marido achou esse fardinho aqui de sabão, né, amor? Sabonete. De sabonete, ó. Falando de sabão, tô até errando. Esse aqui é da Johnson Harmonize. É chá de erva doce com camomila. Quanto que tava, amor? Levando o fardinho, saiu R$0,99. R$0,99, gente. Cada um. E o fardinho vem R$0,12, né? Então, compensou, gente. Não tinha Albany. Por incrível que pareça, eu sempre gosto de comprar Albany. Sai R$0,79, não tinha. Aí, eu peguei esse bombril aqui, que saiu por R$1,75. Peguei esse sapo, olha aqui, Radion, pra me experimentar em pó. E tava por R$2,69. Nunca usei desse daqui, gente. Mas eu achei cheirosinho. Peguei esse antimofo aqui da Secar. E eu paguei R$3,69 nele. Peguei esse limpador perfumado aqui da Uau, que é bem cheiroso. Eu abri lá, gente, pra cheirar. Tem essa mania. Toda vez que eu pego produto de limpeza, eu cheiro primeiro antes. E eu paguei R$2,50 no limpador perfumado. Peguei esse multiuso aqui da Limpol. E saiu por R$2,18. É muito bom. Bem cheiroso. Peguei quatro detergentes. Da Minuano. Peguei três de limão e um neutro. E saiu R$1,25 cada um. Eu gosto bastante de limão. Não é neutro, amor? Deixa eu ver. É o fresh. O marido tá falando aqui, gente, que não é neutro. É porque o óleo branco eu acho que é neutro. Mas é o fresh, tá? Aí, gente, eu tava precisando de uma lâmpada. Ainda bem que eu lembrei, né, amor? Lembrei. Lembrei na última hora, gente, da lâmpada. Que eu preciso de uma lâmpada pro corredor aqui. E eu paguei muito, muito barato. Tava R$5,50, gente, essa lâmpada aqui. E ela é bivolt. Peguei essa candida da Clor. Quem me assiste já tá acostumado. Todo mês eu pego dela. E ela saiu por R$2,45. Quanto, amor? R$2,45. R$2,45? Ó, gente, eu peguei essa da Clor de 2 litros por R$2,45. E peguei essa Suprema aqui, que tava R$1,50. Que é um litro. Peguei esse desinfetante da Sanol aqui. Esse é o Talco. E peguei um desinfetante original. Esse aqui é o pinho original. Tava quanto, amor? Cadê um? Tava R$3,29. R$3,29. Tava bom preço, gente. Porque aqui, perto de casa, o par desinfetante é muito caro, né, amor? Valor alto. E aí eu peguei, gente, essa escova de dente pro meu marido. Eu já tenho. A minha eu comprei já. E essa aqui eu comprei pra ele, que é bem molinha, gente. Como o dente dele é bem sensível. E eu paguei nela R$3,95. E peguei por último esse amaciante aqui da IP. Ele é muito cheiroso. Não tinha o que eu gosto, que é o Downs, amor, roxo. Não tinha hoje. Gente, hoje eu não sei o que aconteceu. Não tinha opção, muita opção das coisas, não. E aí esse daqui tava saindo quanto? R$4,75. R$4,75, gente. Então, gente, foi essas coisas que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí pra mim o que vocês já usou dessas coisas, né, de produto que você não usou ainda. E se você não é inscrito, amiga, se inscreva. Ativa o sininho pra receber as notificações. E deixa um joinha pra ajudar, tá bom? Na divulgação do canal. Até o próximo vídeo. Tchau!